Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de ar aqui no canal onde estamos aqui com o nosso parque temático aqui dos dinossauros, né? Mano, é o seguinte, a gente precisa, está dando uma melhorada no nosso parque, lembrando que precisamos estar construindo mais um laboratório de criação, por quê? Porque eu não vou soltar, apesar que eu posso até fazer o teste, soltar um carnívoro aqui para ver o que acontece, mas eu tenho certeza que vai dar pau, vai dar treta. Soltar ele aqui, ele vai acabar comendo os dinos herbívoros aqui, né? Então eu não sei se seria uma boa estar soltando um carnívoro aqui, é a mesma coisa de soltar, né? De soltar o dino aqui e falar assim para ele, vai, se divirta, cara. Então eu estou pensando em fazer um local bem aqui, ó, aqui, com os cercados, né? Vamos ver aqui, eu vou mostrar até para vocês no caso, seria no caso, ó. Previne que os dinossauros cheguem perto demais dos visitantes, tipos diferentes de cerca oferecem níveis diferentes de segurança, resistência e dano, tá? No caso aqui, a gente tem as cercas, temos outros tipos de cerca? Não, só esse cercado aqui mesmo, cara. Eu vou ter que pesquisar, vamos pesquisar a cerca para a gente aprender mais sobre ela. Para estar pesquisando a cerca, lembrando que sempre no centro de pesquisa, nossa, metade, sério? Sério, vamos lá aqui no centro de pesquisa. Aqui, ó, no caso, estruturas, cercas, precisamos estar pesquisando. Vamos aqui no banco do Gênesis, arquivo, personagem novo, que no caso que a gente adquiriu aqui. Cadê? Que no caso foi esse aqui, ó, o George Lambert, que no caso é um dos técnicos de segurança do parque, né? Onde a gente vai poder estar conseguindo aí. Vamos mandar mais um, uma galena aí, vamos desbloquear tudo aqui. Lembrando que toda localização possível, cara, eu já fui atrás. A gente pode falir o parque sim, sim, claro, com certeza, podemos falir o parque. Centro de pesquisa 1, consumo de energia, temos o consumo de energia, o pessoal está dando um rolezinho pelo parque. Só que lembrando que o parque nosso ainda está bem pequeno, velho. A gente precisa expandir esse parque. Então, como eu havia dito para vocês, eu estou querendo fazer a área dos carnívoros aqui. Ou a área dos carnívoros... Seria bom fazer a área dos carnívoros nesse lago aqui, né? Eu pego aqui, ó, cerco daqui, faço a cerca para cá e jogo aqui atrás, pegando todo esse lago aqui. No caso, seria interessante, né? Eu estar fazendo a cerca aqui, ó. Né? Fazer uma área dos carnívoros aqui. Vamos ver se a gente consegue estar fazendo isso daí, cara? Deixa eu ver aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer também, precisaríamos incubar esse filha da mãe aqui. Mas e aí, cara? Se a gente incubar, você está ligado, né, mano? Se a gente incubar, a gente vai ganhar a nossa recompensa. Mas a gente precisa estar melhorando também nossa base aqui. Bom, vamos ver aqui o centro de pesquisa se já está pronto o negócio aqui. Aqui já está pronto. Não, ainda não. O tempo restante é 3 minutos. Eu vou esperar esse tempo dar. Vamos ver o que a gente consegue melhorar aqui também. A gente consegue, ó. Unidade de manutenção reduz o custo de manutenção do estado elétrico, melhorando em 10% a nossa área elétrica, né? Porque isso aqui seria muito interessante. Isso daqui, no caso, é a parte de segurança, né? Centro de pesquisa necessário. Unidade de contenção de espécies. No caso, isso daí iria ajudar bastante também no sistema dos dinos. Não está dando aquela dor de cabeça básica, né? Taxa de sucesso. Laboratório de criação Hammond. No caso disso daqui, existe a taxa também de queda. Como assim, metade? A gente consegue ter o problema de perder a incubação dos ovos. Isso daqui, a gente melhorando isso daqui, a gente vai conseguir com que a taxa diminua, né? Não sei quantos por cento ali. 10%, ó. No caso, né? Ah, voltou o nosso helicóptero. Ele voltou. Vamos ver o que ele trouxe para a gente aqui de novidade. Vamos fazer uma grana aqui. Conseguimos aqui, ó. Qualidade altíssima. Conseguimos mais itens para estar vendendo. Esse daqui, qualidade baixa. Vamos vender. E esse daqui, cara, de 78%. A gente extraiu. A gente vai... Eu acho que eu vou vender, cara. Eu só fiz isso daí só para a gente conseguir uma graninha extra. Lembrando que quanto mais dinheiro vocês conseguirem, melhor é para manter o parque ativo. Lembrando que o bom seria manter acima de um milhão ali, né, mano? Vamos ver aqui se já... Vamos mandar mais uma escavação aqui. Deixa eu ver aqui se dá para melhorar. Velocidade de escavação, ganho de escavação. No caso, isso aqui eu não tenho ainda como estar. Desativar uma construção, pausa as ações em andamento e desabilita a funcionalidade. Ela não gasta energia até ser reativada. No caso, se você tiver com problema aí de grana e tal, essas coisas, né, seria interessante estar fazendo isso daí. Mas como a gente não está com esse problema, por enquanto, vamos dar continuidade nas escavações, cara. Pesquisa construída. Vamos atrás de um Triceratops novamente. Vamos ver se a gente acha um Triceratops aí com level maior aí para a gente estar conseguindo mandar aqui. No caso, do ovo, né, galera? Vamos ver aqui. Isso aqui apareceu novo, mas já tinha isso daqui? Não tinha? Vamos ver aqui se a gente consegue construir aqui, galera. Ó, está obstruindo aqui. No caso, eu ia ter que demolir essas ruas aqui. Vamos lá, peraí. Vamos demolir aqui primeiro. Vou demolir aqui. Boa, já demolir aqui, ó. Aqui vai ser a entrada. É, pode ser a entrada do parque aqui. Ou não. Não, vamos destruir até... Aonde dá aqui. Vocês podem ver, galera, que o sistema de criação dele é o mesmo sistema. Boa. É o mesmo sistema de criação. É o sistema aí da gente estar acostumado no City Skyline, mano. É o seguinte. Vamos lá aqui. Deixa eu ver aqui. Dá para a gente colocar, ó. Cerca de aço leve. Eletricitada. Portão. Cerca de aço leve. Cerca de aço leve. Que, no caso, essa aqui é para a gente... Vamos lá, peraí. Cara, criou a árvore aqui. Lascou, mano. Não, não posso deixar muito próximo dos dinos, né? Hum. Colocar aqui assim, ó. Amém. Boa galera. Pronto, já temos aqui. Agora a gente precisa ligar o sistema de energia. Ela está sem energia, então não vai valer de nada aqui. Então a gente vai precisar de energia aqui. Boa. Cadê a energia? Deixa eu ver aqui, cadê? Agora a gente vai... Eu vou construir um negócio de... Ah, mano. Está faltando energia ali, cara. Está vendo? Vamos aceitar esse negócio aí, cara. Deixa eu ver aqui. Cadê? 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 Vou colocar aqui o sistema de energia aqui. Depois a gente vai melhorando, tá? Vamos ligar as estradas. Subestação. Cadê a estrada, cara? Ah, estrada. Boa. Pelo menos a energia vai ficar conectada aqui, cara. Aí a gente consegue... Deixa eu ver aqui. Cadê a parte de energia? Caraca, mano. Tem um símbolo ali? Eu estou achando que é energia, mano. Já terminou aqui? Está quase terminando. Na hora que terminar, ele já vai começar a mandar energia. Para tudo aí que a gente precisa. Deixa eu ver aqui. Geração de energia. Pronto. Aí ele já começou a mandar energia para toda essa área aqui, tá? É onde a gente vai começar aqui a fazer os nossos testes. E, mano, é o seguinte, velho. Agora eu preciso... Está dando uma melhorada no terreno. Paisagismo. Deixa eu ver aqui. Terreno. Deixa eu deixar nivelar. Dá uma nivelada aqui. Caraca, velho. O bagulho aqui... Elevar. Baixar. Ah, tá. Tem que baixar aqui, mano. Deixa eu ver se dá para fazer mais água aqui. Está secando o rio, cara. Nivelar. Vamos nivelar aqui, então. Já que é o negócio aqui. Deixa eu tirar... Deixa eu fazer água aqui. Colocar água, né, mano? Aqui a gente vai precisar de água. Sempre é bom ter água para os dinos, né? Então, depois a gente vai ver. Agora, como a gente... Eita, não tem dinheiro para fazer nada ali, cara. Não tem dinheiro para fazer nada ali. Agora a gente precisa subir a nossa grana, né? Como que a gente vai subir a nossa grana, velho? Vamos pegar aqui. Vamos aqui no gênero. Vamos ver se encontrou alguma coisa boa. Vamos vender isso aqui. Tricerato 56, cara. Esse aqui, se eu extrair o DNA, ele está um pouquinho melhor. Esse aqui já está ruimzinho, cara. Vamos extrair esse DNA aqui. Deixa eu ver aqui. Mais alguns fósseis. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Fósseis de anfíbio. Que, no caso, os fósseis de anfíbio registram alguns dos primeiros animais terrestres que evoluíram de peixes ósseos há cerca de 370 milhões de anos atrás, né? Então, agora o que eu precisaria? Eu precisaria construir um sistema aqui do Raymond, de novo, né? Para estar colocando aqui, ó. Por quê? Porque aqui vai ser aonde vai estar o sistema aqui do... Da parte dos carnívoros, né, mano? Mas, para isso, como que eu vou fazer o sistema aqui? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ó, a gente não tem dinheiro suficiente. É 400 mil, cara. Deixa eu ver aqui. Aqui é o sistema do carnívoro aqui. Mano, é complicado. Administrar o negócio aqui é zica, mano. Eu vou meter um carnívoro aqui só para ver qual é que é. Vamos ver se rola. Não, não dá ainda. Mas dá para a gente incubar um Triceratops level 65. Vamos ver se dá para a gente mudar aqui o gene dele. Eles caem. Eu preciso só subir ele ali, cara. Está com 62%. Aqui já não tem nada. Eu vou incubar esse Triceratops, cara, para chamar mais atenção. Quanto mais dinossauro tiver no parque, melhor é, cara. Com certeza. Pode ter certeza disso, mano. Isso aí está demorando para incubar, velho. Não sei não. Não perde não, cara. Não perde não. Se perder essa grana aqui, eu estou na roça. E esse aí está demorando, cara. Dá uma olhada na situação desse cara aí. Os dinossauros aqui vão fazer com que a nossa... O nosso parque tenha dinheiro, cara. A parte do cercado ali dos dinossauros carnívoros, eu já fiz, né? E eu vou ficar acompanhando aqui, cara. Ver a habilidade dele. Doença detectada, mano. Onde tem doença, cara. Vamos cuidar dele nós mesmos? Como assim, metralha? Vamos dirigir o carro. Cadê? Minha nossa, você tem um dinossauro doente. É hora de curá-lo. Senão, o que acontecer a partir de agora é responsabilidade sua. Vamos pilotar o carro. E vamos lá curar o dinossauro, mano. Algo acertado. Você precisa medicar esse animal para salvá-lo. Boa, galera. Reforçando o máximo da saúde. Quer dizer, o bicho já foi medicado. Olha o tiro, olha o tiro. É necessário continuar com os disparos. Tá bom, obrigado. Desculpa, foi mal. É que eu estava tão entusiasmado ali, mano. Bom, galera. Lucro por minuto. Nossa, mano. Nós estamos entrando na falência, mano. A avaliação da sua situação está baixa. Melhor ir para aumentar a situação dos visitantes. Precisamos colocar visitantes aqui nesse parque, mano. Agora é só sair daqui que o bicho se vira, mano. Olha lá. Eles já vão embora. Ok, vamos liberar aqui. Mais um Triceratops liberado. Bom, galera. É isso daí, cara. Temos que ir melhorando. Sim, claro. Hum, entendi. Tô ligado. Pelo que estou vendo, você desenvolveu um Triceratops. Pode ser bonitinho agora. Mas essa fofura só vai durar cerca de uma semana. Pô, não brinca não, cara. Brinca não. Olha lá. O bicho já pegou e jogou praga lá no bagulho. Bom, agora... O que a gente precisa fazer? Precisamos melhorar o parque. Como seria essa melhora? Ou a gente pegar e colocar mais dinossauro, coisa que a gente não tem dinheiro, né? A gente tá pobre. Estamos com pouca, com a renda baixa. Conseguimos mais. Always Grain. Aí sim, cara. Valeu aí, mano. Tamo junto aí. É nóis. Vamos lá. Deixa eu pesquisar mais algumas coisas aqui pra tá melhorando. Deixa eu ver aqui os genes. Esse daqui é 75 mil. E esse aqui é 75 mil. Aqui, a gente já pesquisou isso daqui, mas é 300 mil. Vamos ver as construções aqui. Centro de fósseis, um item disponível. No caso, vamos ver o que a gente consegue aqui. Tá. Vamos lá. É tudo sem condição, cara. Tudo caro demais, mano. Tudo acima de 100 mil. Deixa eu ver aqui. É bem acima de 100 mil. Muita grana pra tá. Vamos ver os fósseis aqui. A gente não tem nada ainda. Ó, cara. Tem uns dinossauros novos aqui, ó. Que dá pra gente depois tá correndo atrás pra liberá-los. Bom, deixa eu ver como é que anda o lucro aqui da nossa instalação. Vamos ver se a gente consegue tá liberando pelo menos mais um dinossauro. Consegue incubar mais um, pelo menos? Nós conseguimos incubar esse daqui, cara. Aí, zero dinheiro, né? Mas, em compensação, né? Teremos... Eu vou incubar. Mesmo que a gente perca o dinheiro, porque é o seguinte. Quanto mais dinossauro, melhor a chance da gente ter, né? Mais viabilidade aqui, mais pessoas. A divisão de ciência está sempre procurando formas de conseguir lucrar. Vamos lá. Temos dois Triceratops e um... Eu vou falar um Galiminius, que parece um Galiminius, cara. Estrutiomínio, Mimo. Que, no caso, parece um Galiminius. Sei lá, um bichinho pequenininho, cara. Bonitinho. Coisa linda, fofinho. Mas viu o que o cara falou, né? O cara falou que não tem essa, não, mano. E, ó, vocês podem ver. É dinossauro em cima de dinossauro, ó. Ela vai melhorando a reputação, o lucro vai aumentando. Isso daí vai ajudando a gente. O nosso trabalho... Não, nossa missão ao cuidar desses animais é oferecer um ambiente para que eles possam viver bem. Seu habitat é pequeno demais para eles. Um Estrutiomínio. Interessante. É outro dinossauro que comprova uma relação direta com as aves modernas. Ah, aí sim, velho. Então, quer dizer, então que a gente tem aí um bicho com ave moderna, né, no caso. Olha lá, a grana começou a aumentar. Dá uma olhada ali para vocês verem. Quer dizer, quanto mais dinossauro, mais grana. Quanto mais grana, melhor para a gente. Então, como a gente precisa estar liberando mais dinossauros... Ah, deixa eu ver aqui. A gente tem a área aqui que a gente fez aqui. Eu posso estar demolindo e aumentando aqui a área, né? E depois a gente vê o que a gente faz, né? Depois a gente aumenta mais um pouco. No caso, dá para a gente demolir aqui, ó. Depois a gente faz um cercado para os carnívoros, mano. Bom, aqui, ó, já aumentamos a área, então. Ela pediu para aumentar, aumentamos, né? Eu acho que aqui agora está... Está mais suave aqui para eles, né? Deixa eu ver se tem mais algum item para estar... Tem algum item para estar demolindo aqui, cara? Não dá para ver mais nada. A floresta é densa, cara. É isso mesmo. E aí, caras? Agora vocês têm um lugarzinho bom para estar... Curtindo, hein? Eu tinha visto um lugar aqui... Bom, foi daqui que eu vim. Mano, você é louco. Bom, galera, vamos lá. O bagulho aqui está complicado, cara. Eu não estou achando nada aqui. Eu não estou achando nada para estar demolindo, mas era para ter. Lembra que tinha aparecido em vermelho ali, mano? Mas vamos lá. Vamos dar uma geral aqui, ó. Aumentei o espaço para eles. O que apareceu aqui? Apareceu isso aqui. Bom, espero que as cercas não estejam nesse molho aí de... De árvores, né? Então, aqui, ó. No caso, a gente fez aqui o cercadinho. A grana deu uma aumentada. Só que, infelizmente, galera, vamos precisar de mais dinossauros. Então, vamos incubar mais algum aqui. Esse aqui é 500 mil. Esse aqui é caro por bosta. Genoma insuficiente. A grana nossa está dando quanto por minuto? Porque, na grande realidade, é por minuto que a gente vai, né, mano? Deixa eu ver ali. Está dando o quê? Está dando uma média de, sim, mil, mil e quinhentos por minuto. Centro de fósseis. Vamos ver se a gente consegue pesquisar mais alguma coisa aqui no mapa. Infelizmente, galera, a gente não vai conseguir muita coisa aqui, não. Estamos ganhando uma graninha, tá? Então, vamos colocar mais um dinossauro. Vamos ver se eu consigo modificar o genoma dele aqui. Para ver se a gente consegue... Opa, 77%. Isso está com 77%, velho. 78%. A jornal de vitidade dele cai pra caramba. É, no caso, não tem muito o que fazer, não, cara. Seria bom manter esse 78% e incubar esse ovo aqui. Vamos ver o que acontece. Alcance o avaliação de dinossauros. Construa o Conect for Ness energia para um hotel. No caso, a gente precisa construir um hotel. Para a gente estar conseguindo também uma graninha melhor, precisaríamos de um parque, né? De um parque não, desculpa. Precisaríamos de Ceratossauros, que no caso precisaríamos liberar o carnívoro, né, mano? Vamos estar liberando este Estrutiomimo e vamos estar liberando ele já para ele estar fazendo aí as suas travessuras, né, cara? A viabilidade dele caiu, cara. Não sei, não era para ter acontecido isso, mas tudo bem. Vamos liberar ele. Pronto. A gente vai ter que ir fazendo este tipo de dinossauro até melhorar a situação aqui do nosso parque. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. O próximo item vai ser o carnívoro, cara. Eu vou buscar para estar tacando um carnívoro aí para o meio, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. É nóis. Valeu, Metagame com mais vídeo para o outro.